Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é diversidade. Na última quinta-feira, o Instituto Arco-Íris comemorou os seus 22 anos. Conheça um pouco da história de luta na reportagem. Então, no princípio, nós éramos um grupo de pessoas que vinham do movimento estudantil, de militância LGBT, algumas pessoas ligadas à saúde, e que vivíamos ainda a emergência da epidemia de HIV AIDS. Ela havia iniciado na metade da década de 80, mas nessa segunda metade da década de 90, recém havia começado o tratamento, o coquetel, mas não tinha uma cobertura ampla. E, na verdade, a gente se preocupava com a prevenção, porque tinha um contingente populacional e a gente percebia claramente o fator de vulnerabilidade, a condição de pobreza, os setores socialmente alijados, as populações LGBT e as populações de profissionais do sexo. Não havia nenhum trabalho de prevenção. Claro que já havia uma série de iniciativas como se cuidassem. A pessoa ficou doente com algum apoio nesse sentido. Mas a nossa preocupação era possibilitar proteção para as pessoas. E nós começamos a fazer isso de uma maneira bastante voluntariosa. Então, o primeiro trabalho do arco-íris foi um projeto chamado Boca da Noite, que morria travestis, mulheres profissionais do sexo e prostitutas, e alguns garotos de foguete. A gente saía e pegava preservativos no Estado. Então, o surgimento do arco-íris como instituição, ele cedeu mais por uma necessidade institucional de... A gente não podia mais pegar 5 mil preservativos por mês na Secretaria de Estado com pessoa física. Então, era preciso ter uma formalidade. Naquele momento, a gente não tinha ideia da dimensão que isso ia tomar. Nós formalizamos para poder continuar o nosso trabalho. E, é claro, a partir daí a gente tinha artistas, e eu também venho do Carvalho, que é a hierroquia, artista plástica, de teatro. Então, sei, procurava nós fazer um trabalho de intervenção. É, vinculado, de grandes artísticas, porque o mundo de um coelho é a minha calma. Nós fazíamos uma espécie de teatro, na rua, para as prostitutas. E eram coisas flash, assim, porque o tempo é sempre curto, elas têm que estar atentas ao movimento. Mas nesse sentido, assim, de promover a cidadania. E esse foi o começo mesmo. Depois foi se ampliando. Então, a gente transformou, ocupamos esses espaços, esse local aqui do Arquires é uma ocupação, que tem 21 anos, porque nós, Arquires é de 97 e 98, nós ocupamos aqui, no segundo ano de existência. E de transformar esse espaço plural de reconhecimento da diversidade, de promoção de políticas públicas para as populações socialmente estigmatizadas e discriminadas. faz 22 anos que eu vim para aqui, para o Brasil, para Florianópolis, principalmente para trabalhar com o tema da reforma psiquiátrica. Aí conheci, quando se estava abriendo o Instituto Arco-Lírio, conheci o Alexandre, e me inseri no primeiro grupo que se organizou de equipe para implantar o trabalho. Então, uma coisa fundamental foi que eu tinha uma experiência de cinco anos de ter trabalhado no manicômio, me ofereciam, algumas pessoas, eu tinha vindo a dar dois seminários sobre o tema de arte e loucura, devia trabalhar aqui. Então, quando me chamou, quando o Alexandre me solicitou, eu me inseri e comecei esse trabalho que eu disse com profissionais do sexo. Começamos a fazer essa abordagem nas ruas, dentro das boates, etc. Mas também fui chamada para trabalhar no hospital de custódio de tratamento psiquiátrico no complexo prisional de Florianópolis, e aí, então, começou todo um trabalho com pessoas peladas de liberdade, principalmente com mulheres. Então, aí nós fizemos um trabalho durante mais ou menos oito anos, continuamos inseridos no conselho da comunidade, que é o conselho para as pessoas privadas de liberdade, e essa é outra população com a que nós trabalhamos. Então, nós somos o primeiro centro, o primeiro trabalho feito de centro de convivência e cultura da reforma psiquiátrica, como eu disse aí, Florianópolis, o primeiro no estado de Santa Catarina. Esse é um trabalho fundamental com os usuários da saúde do INCAP, os 4 CAPs de Florianópolis, onde o processo, além de todo o tratamento que se recebe dentro dos centros de atenção psicosocial, tanto de drogas e álcool, como aqueles como porta do coral de trastornos profundos, é além do tratamento que se faz nas instituições dos centros de atenção psicosocial, quando eles vêm aqui na sede, eles atravessam a cidade, eles... se produce uma inserção muito mais plena dessas pessoas, deixaram de ser o louco e a louca que tinha que estar dentro do maricóneo, e começaram a socializarse, a se inserir em um trabalho muito mais aberto. Há duas coisas que são fundamentais para o ser humano. Uma é a produção de ciência e outra é a produção de arte. É algo que, de alguma maneira, é um processo de abrir quem somos nós e contextualizar a nível social esse processo. A arte é algo que, por ser arte, é um contexto que a comunidade em geral está inserida. Enfim, tudo isso que tem que ver com a arte, que é uma produção do ser humano fundamental, porque fala de cada um de nós. Então, não é uma fala que fica para uma coisa de um monólogo interno. Abrimos e curtimos com os outros, com a sociedade em geral o que somos e isso é um abraço. A arte é algo muito forte. Os encontros do projeto Leia Mulheres voltam a acontecer neste sábado. Saiba mais da entrevista. O Leia Mulheres é um projeto nacional de leitura. É uma iniciativa de três amigas de São Paulo, a Juliana Gomes, Juliana Lohenhoff e a Michele Henriques. E essas três amigas se inspiraram em uma hashtag que a autora Joana Walsh fez em 2014. Essa era só uma iniciativa para que se lesse mais mulheres. Essas amigas pensaram em um projeto de um clube de leitura. então várias cidades do Brasil hoje tem esse clube de leitura. E aqui em Florianópolis tem, porque eu sou uma das mediadoras. E a Leandra criou uma agora esse ano em Balneário como um jovem. Então é, cada pessoa pode criar uma sociedade para ter mais intensidade. Olha, varia bastante de encontro para encontro, varia o livro, a autora, mas eu diria que uma média ali de 15 pessoas. Leia o livro, de preferência, porque a gente comenta sobre todo o livro. Então, se a pessoa tem medo de escolhas, por exemplo, ela se não leu vai pegar a escolha. Então, leia o livro e venha no encontro. É um encontro aberto para todas as idades, mulheres, homens trans, enfim, quem tiver tem que conversar sobre o livro hoje. A gente se reúve sempre no último sábado de cada mês. Na verdade, só os meses de ano, meses coletivos, fevereiro a junho e agosto a novembro. E último sábado às três horas da tarde na B. da TECA da Luzia. É o que? Sim, ano passado a gente pensou em criar temas. Cada mês tinha um tema, tipo, ficção científica, outro romance histórico, por exemplo. E daí, dentro dessa categoria, a gente escolhia uns cinco livros de diferentes autoras, o pessoal votava e a gente escolhia qual seria o livro a ser lido. E esse ano a gente pensou em focar em autoras. Então, escolhemos nove autoras relativamente conhecidas e selecionamos cinco livros de cada autora que foi votado e daí vai ser lido um livro de cada uma dessas nove autoras. então varia muito a gente procura variar, sabe? Pega autores de diferentes nacionalidades e de diferentes épocas também até para ver como é rico a produção das mulheres. Então, tem poesia, tem ficção científica, tem... tem o corpo, tem... bastante coisa. Tem teórico, a gente sempre tenta fazer o mesmo teórico. É, não, 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 esse mesmo teórico tem diferentes temas, assim, ano passado foi o da Hannah Arendt, o mais que me jura está lendo. Esse ano vai ser o da Irlandeiros. Isso acontece, a gente percebe que autoras famosas atraem mais pessoas ou então matemática mais famosa de Koxima Amanda no ano passado foi bastante gente, sabe? Que é uma autora famosa. Então, esse ano inclusive vai ser o de fevereiro também, a gente imagina que vai ter uma certa quantidade que ela está muito em pó, e só aparece. Também acontece se Jane Olson, por exemplo, é uma autora que costuma atrair que é conhecida, mesmo que a temática dos livros dela não seja um que hoje em dia a gente se escute bastante. Eu percebo que cada um faz a sua leitura do livro, tem gente que não vai muito além daquilo que está escrito, mas como principalmente quem já participa há bastante tempo, tem uma carga de leitura começa a fazer suas conexões e começa a perceber algumas coisas. Então, numa visão mais de longo prazo assim, porque a pessoa pode ler, sei lá, pode ler Renari e a gente fica rosa, assim, só um livro da história e não fazer mais uma análise disso, não pensar hoje como que é. E a gente até gosta de, eu pelo menos gosto, assim, ah, esse ponto aqui não, a gente está tomando o outro, não, fazer umas ligações com a nossa vida, mas vai de pessoal para que sim. E o livro, ele livre, assim, nesse sentido, ele fala sobre as impressões de cada um, cada um, o seu porquê e as reflexões que ele traz. O JTT vai ficando por aqui, nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Colabore com a outra informação acessando o desacato.info. Na segunda-feira, a gente volta com a apresentação de Rosângela Avião de Assis e na quinta com a apresentação de Cláudia Baiba. Desacato, 12 anos. O topim e resistência. Tchau! O topim e resistência. O topim e resistência.